Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Qual é seu nome? Corine! Corine, Corine, Corine... Eu pensei que ela ia falar Corinte. Por que que tá adiantando rindo aí? Não, 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 eu tô feliz de tá recebendo sua ligação, linda. Ah, sei. Falso pra cara. Corine, qual foi a gambiarra que você fez? Ai, Ronco, eu vivo passando sufoco, sabe? Porque eu tenho intestino preso. Aí, eu tenho uma clínica, né? Eu sou fisioterapeuta. Aí eu ali atendendo, é... Eu ali atendendo, começou a me dar aquela cólica de ir no banheiro, mas eu sei que o negócio é difícil de sair, sabe? E aquela coisa, não sei o que, não sei o que. Aí falei pra minha amiga, falei assim, ó, você fica aí que eu vou ter que ir no banheiro. Só que o banheiro que a gente usa, a pressão é baixa, sabe? Aí eu fui lá, dar descarga. Aí eu fui lá no banheiro, tudo bem. Soltei, é tudo que tinha pra soltar, era uma força do caramba. Legal. Aí, quando eu olho, o jacaré era enorme. Pera aí. Ah, tadinha, ele engoliu. Aí era filhotinho. Calma lá. Não, deixa eu terminar, pedonto. Aí... Vai piorar. Eu dava descarga, não, descarga, nada. Enchia, enchia privada, demorava pra agostar e nada. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar, meus pacientes estão lá. Aí eu abri, assim, o espelhinho onde fica... A gente guardava a pasta de dente, essas coisas. Aí tinha lá a escova de dente do meu sócio. Pera aí. Catei a escova de dente. É, ué. Catei a escova de dente, fui cortando o danado. Meu Deus do céu. Aí foi. Meu Deus do céu, gente. Não, pera aí. Ela escovou o dentinho do jacaré? Não, filho. Meu Deus que... É verdade, gente. Meu Deus. Onde você enfiou a escova depois? Olha, Ronco. Por respeito a ele, eu joguei no lixo. Ela deixei lá. Graças a Deus. E usou depois. Enrolei no papel higiênico e joguei ela lá no lixo pra ninguém ver que ela tava... Ela usou de faca. Meu Deus. Puxa, pai. Isso mesmo, é. Fazer o quê? E era duro, viu? Não foi fácil cortar. Pera aí. Calma lá. Calma lá. Ih, meu Deus do céu. Bom, pelo menos você não traz como sentiria. Meu Deus do céu, gente. A hora do ronco. Sabe, eu pergunto no jacaré. Não, deixa eu te falar. Um jacaré, pidoço. Ah, meu pidoço. Eu não ia um jacaré. Não é?